Eu gosto muito de umbanda, mas eu não gosto muito de filho de santo. Eu sei, é meio polêmico o que eu vou falar, mas eu não gosto muito. Porque eu acho que filho de santo é um povo muito enrolão. Porque filho de santo está há 30 anos na casa e não sabe o ponto cantado. Ô, identificação rolando! E é o riso de alívio, tipo, ah, ele falou de mim! E tem, quer ver, tem um ponto de Oxum, que é em Orubá. Quem souber, canta comigo, por gentileza, que é Oromimá... Esse e-mail sumiu! E eu ouvi várias coisas. Eu ouvi aguador, eu ouvi lavador. Eu falei, lavador não é. E esse ponto é ótimo para você saber quem é o médium que não sabe cantar. Se você é dirigente, se você é pai de santo, se você é dirigente de casa, se você é orgã, saiba, manda esse ponto que você vai saber. Porque eu cataloguei os tipos de médium que cantam os pontos. Ou melhor, que não cantam os pontos. Você tem um médium, você tem um médium que não canta ponto, que é um médium que parece que deu uma cãibra nele. Que é um médium que está cantando e ele fala assim, ó... Oromimá! Oromimaió! Oromimaió! Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho... Ai, ei, ei, ô... Esse cara não existe, esse cara existe. Tem. Tem um cara que procura as coisas no bolso e fala... Oromimaió! Ai, ei, ei, ô... Tem um cara que inventa o idioma e fala assim... Oromimaió! Ai, ei, ei, ô... Tem um cara que buceja e fala assim... Oromimaió! Ai, ei, ô... E tem um cara que ele acerta o ponto, mas ele coloca umbanda em todas as músicas que não são de umbanda, já reparou? Porque esse ponto, pra mim, da Oxum, eu acho que esse ponto, ele é que nem aquele ponto do... Aquela música, perdão, da Bonnie Tyler, que todo mundo acha que sabe cantar e ninguém sabe. Que é aquela... E esse meu amigo que enfiou banda, ele enfiou umbanda nessa música. Ele falou assim, ó... Every now and then, orai, ei, ei, eu... And I need you, epa, hey... And I need you, ogunhê... And I've always adorei as almas... Laroi, eixo, total eclipse, atoto... Muita cara de pau, né, véi? Música